A expectativa das melhores, eu já soube da proposta, fiquei bem interessado, o Guto e o Chávar me ligaram, apresentaram o projeto para mim e gostei muito e vim aqui para ajudar o coxa começando passo a passo, começando no campeonato agora paranaense e depois do ano a gente cumpriu nosso objetivo. Cara, então eu tenho um contra-1 bom, acho que a bola aérea também é um ponto forte meu. Com a bola eu sei fazer o que o zagueiro necessita e pode esperar de mim muita raça, muita luta dentro de campo, sempre entregando o máximo dentro de campo. Eu sou natural de Resende, comecei jogando na base lá do Resende, depois da base do Resende eu fui emprestado lá para o Fluminense e fui para o Botafogo na base, aí no Botafogo eu ganhei título lá na base do Botafogo, um brasileiro sub-20, cheguei a ganhar um estadual lá também e em 2016 eu fiz minha estreia no profissional do Botafogo e logo em seguida eu fui titular na Libertadores em 2017, fiz alguns jogos na Libertadores e no ano de 2018 a gente foi campeão carioca, Botafogo e em 2021 eu fui para o Fortaleza, onde também fui muito feliz em 2021, a gente ficou em quarto lá no Campeonato Brasileiro, chegamos a Libertadores em 2022 e hoje estou aqui para representar o nosso Coxa Branca. Quando soube, o Robson me mandou mensagem, falou, estou te esperando lá, falei, estou na área, falei para ele e perguntei para alguns jogadores também aí, são pessoas boas também, importante, então tem um ambiente bom para trabalhar. O Robson é um cara líder lá no Fortaleza também, teve bons momentos dele lá, fazendo gols importantes, é um cara que vai ajudar e vem ajudando nessa temporada e eu também vou estar ajudando. E a torcida Coxa Branca pode esperar muita luta, muito empenho, muita raça do Benevenuto, que nunca vai faltar entrega minha dentro de campo, sempre darei o sangue dentro das quatro linhas, pode contar comigo sempre que eu estiver dentro de campo e fora do campo também, está ajudando de alguma forma. Estrada Coxa Branca Olá. O que é o que é o que é?